Boa tarde, Itapoca, estou com a cidadona, paga os seus impostos, mulher de respeito, de caráter aqui no bairro Cruzeiro, dona Norte. Dona Norte, qual é a sua reclamação? É sobre aqui, essa lama, né? Quando chove, entra água. Entra até dentro da sua casa. Entra aqui na área, né? E aí eu queria pro prefeito ajeitar isso aqui, que ficou isso aqui, tá muito feio. Aí ficaram de fazer um... E não fizeram ainda, né? O malnoma aí do... Que eu sei que eles iam fazer ali um... É uma caixa, né? Pra descer a água, mas melhor, porque fica empoçada. Aí a sua casa ainda é... O batente é alto e ainda entra. E ainda entra. Pronto. É reclamação da mulher guerreira. Muita muriçoca. Muita muriçoca. Carro da lama, né? Carro da lama. Pronto. Estamos com a dona Norte aqui. Este ano ele precisa agora, né? Em outubro precisa dos votos. E só na minha casa é onze votos. Se não ajeitar é João Barroso. Se não ajeitar ele não ganha, é o João Barroso. Eita, pronto. Né, Felipe Pinheiro? Tamo junto, bicho lá. Tamo junto. Boa tarde a todos. Tapoca, Ceará. Tá indo.